Agora tem uma coisa muito interessante sobre os mitológicos, eu tenho todos os mitológicos, todos os mitológicos são meus, não, cada mitológico te traz uma missão tão grande, um propósito tão grande, que você nem tem que ter medo dessa missão, nem ficar intimidado, e nem também achar que todos os mitológicos agora são seus, entendeu? Porque nós, seres humanos, a gente não consegue ancorar mais que um mitológico, pelo menos nos nossos primeiros sete animais que são aqueles animais que sou eu, tipo assim, eu tenho uma sereia e tenho um unicórnio e tenho um dragão, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Pode até ser que você acesse as oitavas superiores, mas realmente ancorando uma força, fazendo com que ela desça através do seu corpo, do seu ser, naquela direção sagrada, aquilo já é muita coisa, um animal de poder já vai exigir toda a sua impecabilidade, um animal mitológico de poder que você tenha. Agora, como professor, aqueles animais que vêm te ensinar, você realmente pode ter mais de um mitológico até, mas ancorando na sua frequência, sendo um representante dessas energias míticas, muito espirituais, porque os mitológicos, eles não são da terra, eles são uma classe de animais que estão no nível sutil. Você nunca viu? Você nunca viu um unicórnio? Ou uma ossada de unicórnio? Ou uma ossada de dragão? Ou de sereia? Então, eles não estão exatamente nessa realidade tridimensional que eu e você estamos. Eles vêm de um além, de uma energia muito superior. Entendem? Por isso que é uma viagem falar que tem um monte de mitológicos. Quando ele chegar na sua vida, ele vai te fazer uma missão individual e coletiva. E você tem que dar conta disso. E você vai dar conta disso, se você tiver esse mitológico na sua frequência. E eu vou te dar toda a ajuda para que você siga em frente com o poder, com dignidade de receber essa missão e ir em direção a ela.